Quem está se preparando para o Enem 2019 e também curte ficar nas redes sociais, pode juntar o útil ao agradável e estudar para o Enem nas redes sociais do EBC na rede. A partir desta sexta-feira, 12 de abril, começa a série Caiu no Enem. De forma bem direta, seis prontos ela faz em uma hora, 90 minutos tem uma hora e meia. Toda semana nós vamos colocar uma questão resolvida por um professor para ajudar na preparação para a prova deste ano. Essa questão também dialoga com geografia. Um detalhe, a primeira coisa que o aluno tem que fazer nessa questão é buscar mais ou menos a altura onde passa a linha do Equador. Para encontrar esse conteúdo especial, é só acessar as redes sociais do EBC na rede, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E mais, para você ver o conteúdo completo de toda a série, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com.br ebc na rede. E aí E aí E aí E aí E aí